Do rondo, do rondo, do rondo, do rondo, do rondo, do rondo não tem arrego, em plantão tem dois E de dia é só a cara, a noite é o meia dois Esse é o Diogo TDA da Ponte do Punk Do rondo, 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 do rondo E avisa pros polícia, se entra vai cantar o do